Eu adoro cinema, sabe, tem zilhões de filmes. Tem uns filmes assim, tem um filme chamado Privilégio, de um diretor inglês chamado Peter Watkins, foi feito em 1967. É a história de um astro pop, um roqueiro, e que de repente ele é usado pelo Estado para controlar a juventude. E assim, esse filme é muito difícil de encontrar, eu nem tenho cópia em vídeo, porque eu apaguei a minha por acidente. E é com a Chrissy Shrimpton, eu acho, que era a irmã da Jane Shrimpton, uma supermodela inglesa da época. E o papel principal era o Paul Jones que fazia, o cantor do Manfred Mann. Esse filme realmente, assim, está na minha lista, lá em cima. Agora tem outros, né? Um filme que eu estava revendo outro dia, que eu descobri assim, poxa, como eu gosto desse filme, como esse filme me diz muita coisa, é Julieta dos Espíritos, do Fellini. Não sei porquê, entendeu? Mas esse filme, assim... E um outro filme que me marcou muito foi... Eu acho que... Ah, são tantos, são tantos. Um beijo que eu gosto, são todos os beijos do Minha Linda Lavanderia. E de repente tem um que é fabuloso, que de repente está o Daniel Day-Lewis. E o Daniel Day-Lewis é esse punk, né? Pá, não sei o quê. Aí o namorado dele é esse paquistanês que está fazendo lá. Ele só usa esse terninho, tudo isso, vocês podem pegar em vídeo que é legal. E que de repente está todos os amigos punk, fascistas lá do Johnny, né? Que é o Daniel Day-Lewis. E de repente, tipo assim, eles estão lá e de repente o Daniel Day-Lewis chega, tipo assim, dá um beijo escondido, assim, sabe? De sacanagem no namorado dele. Tipo assim, com todos aqueles fascistas ali. E se eles vissem aquilo, então de repente cai porrada nos dois, né? Eu acho que isso é um beijo legal.